Yellowstone, série pode acabar devido à polêmica. Veja abaixo. Se você é fã de Yellowstone, série da Paramount, temos uma notícia nada boa para te dar. A obra pode terminar após sua quinta temporada, que foi dividida em duas partes, com a última delas programada para estrear durante o verão norte-americano de 2003, junho e agosto. Junho e agosto, de acordo com a The Adeline, Taro Sheridan, um dos criadores do seriado, já estaria conversando com a Paramount para encerrar a produção após a estreia dos novos episódios. Considerado que Yellowstone é um dos maiores sucessos atuais da Paramount, a notícia veio como uma baita surpresa para os fãs. Porém, o cancelamento abrupto da série tem um motivo bem específico. O astro Kevin Costner, que vive o personagem John Durton, protagonista de Yellowstone, segundo as informações de The Adeline, o ator estaria travando as gravações do seriado por conta de conflito de agenda. Kevin Costner, astro de Yellowstone, pode ser o motivo para a série se encerrar já em 2023. Problema com o protagonista A publicação explica que Costner assinou o contrato para gravar os novos episódios de Yellowstone por 65 dias, porém, estaria disposto a trabalhar por apenas 50 dias. Em outra vontade importante, a gravação autoriza que estaria presente por apenas uma semana, uma vez que estaria ocupado com outra de sua obra, o filme Western Horizon. O comportamento problemático de Costner gerou polêmica e animosidade dentro da produção e do elenco Yellowstone, A decisão da Paramount, portanto, seria de não aceitar a postura do autor e cortar laços com o artista, levando o Yair Lowstone para novos caminhos. Nova série com Matthew McConaughey Por falar em novos cabelos, a matéria de The Underline revela que a Paramount já estaria atrás de Matthew McConaughey para continuar saga, porém, através de um spin-off desta forma, e Yellowstone poderia continuar e o universo seriado não precisaria ser abandonado. Questionado sobre a situação, a Paramount não quis confirmar nada e soltou a seguinte declaração. Não temos nada a reportar. Kevin Costner é uma grande parte de Yair Lowstone e esperamos que assim continue por um bom tempo. Graçamente brilhante de Tyler Sheridan, sempre trabalhamos na expansão da franquia e desse mundo incrível que ele construiu. Matthew McConaughey é um fenômeno com o qual adoraríamos trabalhar. Vale ressaltar que Yellowstone recentemente ganhou um spin-off no Paramount, a série 1923, protagonizado por Harrison Ford e Ellen Mirren. A produção teve uma boa recepção de crítica e do público. A produção teve uma recepção de crítica e do público. A produção teve uma recepção de crítica e do público. O que é isso?